Quem me vê nessa caminhonetona, traçada e grandona nos fins de semana Curtindo as baladas Não sabe que segunda-feira acaba a brincadeira E começa a pedreira com a pionada Oh, porque sou fazendeiro E pra ganhar dinheiro Eu passo o tempo inteiro No meio da boiada É uma trabalheira Com as facas leiteiras Dentro da cocheira Até de madrugada Esse jeito que eu vivo é meio cansativo Mas não tenho motivo para mudar nada Mesmo tendo quem vê só as pingas que eu bebo Os tombos que eu levo Ninguém não vê nada não Mas chega o fim de semana Eu na caminhonetona Tô com uma de bacana e saio por aí E como é de costume Eu me banho, me perfumo Pois o cheiro de estrume demora a sair Mas chega o fim de semana Eu na caminhonetona Tô com uma de bacana e saio por aí E como é de costume Eu me banho, me perfumo Pra encontrar com a mulherada por aí Mas chega o fim de semana Eu na caminhonetona Tô com uma de bacana e saio por aí E como é de costume Eu me banho, me perfumo Pois o cheiro de estrume demora a sair Mas chega o fim de semana Eu na caminhonetona Tô com uma de bacana e saio por aí E como é de costume Eu me banho, me perfumo Pra encontrar com a mulherada por aí Eu me banho, me perfumo Eu me banho, me perfumo